As imagens mostram quando o homem com o carrinho de mão para na porta da distribuidora. Ele compra um cigarro e conversa com pessoas que estavam ali. No local, permanece por cerca de cinco minutos. Parece estar despreocupado. No carrinho de mão, estava o corpo de uma pessoa que supostamente ele matou, Alexandre Macena. O corpo foi abandonado numa rua próxima. O caso está com o grupo de investigação de homicídios de Aparecida de Goiânia. A família de Alexandre quer saber o que aconteceu com ele. A gente só queria que ele, pelo menos, revelasse também o motivo de tanta crueldade. Meu sobrinho não teve reação nenhuma. Não teve, em momento algum, pôde se defender. Esse rapaz, ele deve ter planejado ou foi momento de discussão, no calor da discussão. Até então, a gente não sabe o motivo ainda real do que aconteceu. Mas ele se deslocou de mais ou menos dois quilômetros, de um setor para o outro, para passar para outro setor, que era o setor onde ele ia desovar o corpo. Até a informação que a gente sabe é que ele ia escartejar o corpo e largar lá. Mas não deu tempo porque teve uma pessoa que viu. Então, agora, a gente vai tentar refazer, dentro da ordem cronológica dos fatos que se tem até agora, quais foram os possíveis últimos passos, os últimos momentos do jovem Alexandre Macena, de 24 anos. Na sexta-feira, dia 21, na noite de sexta, ele estaria nesta mercearia, aqui no setor Veiga Jardim 2, em Aparecida de Goiânia. Ele costumava frequentar o local, já que morava aqui próximo, ele cuidava da bisavó dele. Naquela sexta, por volta do início da noite, ele ficou por aqui, tomando cerveja com alguns conhecidos. De acordo com o proprietário do local, ele ficou sentado naquele toco do outro lado da rua, um tempo, conversando, tudo normal. E o dono do estabelecimento disse que, até às 11 da noite, ele ainda teria visto Alexandre. Já que depois, ele fechou a mercearia e o Alexandre teve que seguir para outro local. Provavelmente, alguma distribuidora aqui perto. Nossa equipe de reportagem teve acesso com exclusividade ao local onde tudo aconteceu. A gente pode ver ainda aqui no varal, algumas roupas que nem foram retiradas. Após o crime, o homem deixou tudo aqui, no local onde ele morava. Sidney Almeida vai vir comigo. Entrando aqui dentro do barracão, onde o rapaz morava, o suposto autor do crime, a gente vê que o capacete ficou aqui, e o fogão foi revirado. Vemos latas de cerveja, um isqueiro. Aqui nesse cômodo, a gente consegue registrar que provavelmente aconteceu uma luta corporal entre os dois. Provavelmente, Alexandre tentou se desvencilhar para não ser agredido pelas facadas. Ele tomou algumas facadas nas costas, na cabeça, e segundo relatos da família, ao fazer o reconhecimento do corpo, havia ainda algumas facadas que parecia que ele teria tentado se defender. A gente vai sair aqui do barracão, onde provavelmente, naquele sábado, durante a parte da manhã, dia 22, o suposto autor, após ter matado a vítima, ele saiu por aqui, o portão está aberto do barracão, ele teria ido à casa de uma vizinha que mora aqui próximo, teria pedido o carrinho de mão, dizendo à vizinha que iria fazer uma mudança. Então, ele voltou com o carrinho de mão, colocou o corpo do Alexandre envolto em uma rede e um lençol. Amarrou tudo aquilo, colocou dentro de uma mala, colocou esta mala em cima do carrinho, e daqui, por essa rua, ele seguiu para tentar deixar o corpo de Alexandre em algum lugar. A família clama por justiça. Por que tanta crueldade desse jeito? Pra que tanta crueldade? Pra que fazer dessa forma? A gente quer a justiça e que ele seja realmente preso pelo que ele fez. A gente quer a justiça e que ele é um lençol.